Bom dia galera, tudo bem com vocês, tranquilo? Estou amanhecendo aqui no sítio do Brema em Joinville Dormindo em seu ônibus aqui, se você não viu o vídeo anterior, veja onde cheguei aqui Enfim, estamos aqui, depois vou dar mais uma mostrada do ônibus para vocês, para quem não viu E agora nós vamos tomar café, seu Gil, sua dona Carmen, são anfitrião dessa vez, me convidaram para vir para cá Eu estou indo lá na casa deles, tomar café O ônibus fica mais aqui atrás do sítio e a casa deles fica mais lá na frente Ali tem o restaurante, eu falei no vídeo anterior O restaurante abre sábado e domingo E a casa deles fica lá na frente, perto da rodovia Lembrando que eu estou em Joinville, na SC-108, rodovia do arroz Beleza? Bora lá tomar café, vamos lá Pãozinho caseiro, feito pela dona Carmen Orelha de gato, cavaquinho, como queira chamar, cueca virada Também feita por ela Uns docinhos, queijinhos Tudo aqui da região, partiu E daqui a pouco, pega a estrada Daqui a pouco tem estrada, tem aventura E tem, ó Provavelmente tem uns perrengues hoje Estrada de terra, rio Partiu Aqui tem mais lago, tem bastante tanque de peixe aqui, né Aqui eles usam esses tanques para fazer pesca esportiva Quem gosta de pescar, se divertir Aqui é um bom local, um bom atrativo Aqui tem mais um tanque de peixe, aqui outro, né Eu estou vindo lá de trás Antes de ir para lá, vou passar aqui, ó Que eu vi agora Uma capelinha Tem bastante neblina hoje, cara Tá bem molhado o chão aqui, ó City do Brema Uma capelinha Nossa Senhora Aparecida aqui Gratidão, né Agradecer pelo dia Pela oportunidade Agradecer pelas pessoas que aparecem na minha vida, né Estamos juntos, gente Isso aí Deus em primeiro lugar, sempre, né Com intercessão da Nossa Senhora Estamos sempre protegidos aí E Deus está sempre colocando pessoas boas no nosso caminho Ó, seu justo está vindo lá Ó, que bacana aqui, ó Mostrar aqui, ó A casa deles É, aqui, ó Pode ver que eles têm gaiola Igual do Valdecir, meu amigo Lá tem lá a gaiola aberta Os passarinhos vêm com eles Tem banana, esse foco aqui, ó E estava cheio de Ontra à tarde, sem aço, saíra Eu já vou aí, calma Sem aço, saíra Vem comer tudo aqui Pode ver, ó Já está até um bicado aqui, ó Olha aqui, ó Está com ciúme, né Vem cá Hein, lindão Aqui também, cara E não fule assim, cara Lindão É um fofo esses dois aqui, cara Né Daqui a pouco eu venho, tá bom Deixa eu lá, vamos lá tomar café, então Aí, ó Bom dia, bom dia, seu justo Bom dia, bom dia Oficialmente Tomar um cafezinho, pô Dona Carmen já acordou? Ainda não Aí, já está preparando o cafezinho aqui Tomar aí, ó Partiu Isso aí Hoje não precisa pedalar, né Só acelerar, então É Eu acho que agora eu posso comer menos, né Quer dizer, eu já comi há pouco, né Agora eu comi menos ainda Isso aí Bora tomar café Olha só o cafezão esperto aqui, ó Doce de goiaba Melado Ovo cozido Linguiça Cavaquinho E esse aqui, ó Fazia tempo que eu não comia um pãozinho caseiro Olha, hein, cara Uma delícia Bora lá Ó, cafezinho tomado Já estou aqui no ônibus Deixa eu mostrar para vocês o ônibus E antes deixa eu mostrar Acho que o que eu ganhei da dona Carmen Para pôr minhas coisas Acho que eu vou pôr eletrônico aqui, né Meus cabos, tudinho aqui Vou estar mostrando para vocês, ó Essa aqui foi a minha casa de hoje Já assisti o vídeo anterior, assista Dormi ali na caminha Dormi nessa caminha aqui, ó De solteiro Show de bola Meu saquinho dorminho Meu travesseiro Eu não abro mão sempre do meu saco de dormir E do travesseiro, gente Eu gosto deles Então eu sempre uso Em hotel, qualquer lugar que eu vá Tá bom? Acho que eu vou arrumar As coisas aqui dentro Ver como é que fica, né Por que que acontece? Minhas coisas estão aqui, ó Nessa bolsinha maior Tenho várias coisas aqui Remédio Lanterna Tudinho E vamos ver o que que cabe aqui dentro Olha aqui, ó Ficou toda a parte de eletrônico Powerbank, lanterna Os cabos de carregador Tudinho, microfone Ficou tudo nessa bolsinha Deu certinho aí, gente Isso aí Bora fazer uma pequena trilha agora Vamos fazer um pequeno percurso aí Da Acho que é o trajeto Da pista de bike É do que? XCO XCO, né A pista de bike, né Vamos percorrer um morro aí Onde o pessoal anda de bike, hein Daí Vamos ver se eu aguento, né Vamos a pé, né A pé, é claro Ah, tá Não tem como ir de moto, não Vai aqui, ó Saindo do ônibus aqui, ó A gente já começa a pegar a trilha aqui, ó E já tem uma plaquinha aqui, ó Subida Subidas Olha aí, ó Vamos subir então Partiu Fala pessoal, beleza? Ó, já fizemos a trilha Já descansamos Já conversamos Já almocei Já é agora Meio dia e meio Mais ou menos E agora chegou a hora de pegar a estrada Não tem choro aqui, não Vamos lá Tô com o pessoal aqui Gilson Dona Carmen Gratidão por ter me recebido aí Obrigado pela hospedagem Obrigado pelo almoço Por tudo aí Eu que agradeço Olha Casal Gente boa Gostam de pedalar também Se tem a bike Eles tem pista aqui de XCO, né Que ele tava falando ali 4km de pista Quem quiser passear de bicicleta Aqui é um bom local Ou caminhar também Aqui nessa pista Aqui nós fizemos uma caminhada de manhã Nós fizemos uma parte da caminhada ali, ó Sensacional No meio da natureza Das árvores ali, ó Beleza, gente? Bora pegar a estrada Mais uma vez Obrigadão Tchau, eu que agradeço Tchau, tchau Olha a casa deles Que bonita aí, ó Deixa eu mostrar um pouquinho a casa aqui, ó É um casarão bem grande E o Gilson tava falando Que essa casa tem quantos anos, mais ou menos? Quase 70 Quase 70 Foi construída em 1954, mais ou menos, né? 54, 56 aí, ó E é bem alta essa casa, ó Legal Isso é de geração Da família deles Está ficando pra eles Vai ficar pros filhos, pros netos E assim vai Isso aí, gente Valeu Tamo junto Galera Valeu Um abraço Valeu Tchau, dona carne Tchau, boa viagem Valeu, obrigado Tchau, tchau Tchau Coração, meu Obrigado, hein Tchau, valeu Bora pegar a estrada, gente Bora pegar a estrada Que hoje tem chão pela frente Hoje tem chão pela frente Tem aventura Tem muita coisa Obrigadão Pessoal do Brema O Gilson Mayara Todo mundo aí Dona Carmen Também O Alan Gratidão Vamos lá Vamos lá Tem uma igrejinha Uma vez passada Eu subi aqui É o bairro Duas mamas Isso aí, gente Partiu Tchau, tchau 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 Vou pegar uma água Aqui agora Bem geladinha Bora enchar o galão Bora, pessoal Já abasteci Já peguei água E agora nós temos mais 50km pela frente São duas horas da tarde O solzão está de rachar aqui, gente Bateu 37 graus aí Agora está com 35 Partiu Partiu Que agora tem aventura No meio do mato Vamos achar um lugarzinho bacana Para acampar hoje, hein Show de bola Estou em Garuva aqui Estou no Poço Zambuá 6 E agora vou ali Passar pelo centro de Garuva Ali uma parte E dali eu já pego O sentido Paraná, né Só que por dentro da serra Por dentro da mata Vou fazer a estrada Da famosa estrada da lineira Show de bola Obrigada E aí Dali Coot Se inscreva no canal. Olha, aqui eu vou começar a pegar bastante plantação de banana. O cultivo de banana aqui é bem grande. Tem muita plantação aí. Olha aqui, divisa de estado, Santa Catarina, Paraná. Bem-vindo a Guaratuba. Cubatão 18, estrada Alineiro, no caso 40KM. Que é pra lá que eu vou, Rio Canasvieira. É, aqui já estou entrando no Paraná novamente. Seja bem-vindo, Asmaria, a sua terra natal. Vale do Rio Cubatão. Região agrícola e turismo maior produtor de banana do Paraná. Então aqui é a maior produção de banana. Se concentra aqui, eu não sabia. Mas bacana, gente. Show de bola. Estou no Paraná novamente. Partiu. Tchau. 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 Aqui começa um pedacinho de estrada de terra. Acho que aí na frente começa asfalto novamente. Faz anos que eu passei aqui, mas até onde me lembro é tudo estrada de terra. Agora está asfaltado, boa parte, acho. Está valendo. É, aqui começou a estrada de terra agora. É o que eu quero, é o que eu esperava. Olha, o trem está bem estranho aqui. Umas horas é asfalto, outras horas é estrada de terra. É um pedacinho de estrada de terra que tem. São trechos pequenos. Eu confesso que eu não lembrava disso, não. É fazer uns seis anos, sete anos que eu vim pra cá. Umas horas é o que eu quero. Só vou ficar devendo o nome desse rio, que eu não sei. E não tem nada marcando aqui, cara. Mas é um riozão bem bonito, olha. Ó, fiz uma pequena parada aqui, fazer um lanche. Já são três horas da tarde. Três e um, né. Vou comer um pouquinho. Eu estou ruim da garganta, estou bem ruim mesmo. Tomando remédio já, xiframatório, né. Mas vamos lá. Vamos comer uma bananinha aí. Uma orelhinha de gato. Olha aí, ó. Orelha de gato ou cueca virada ou... Sei lá. Qual que é o nome que você conhece por aí? É assim, ó. Cavaquinho. Qual que é o nome? Bananinha. Bananinha lá da... Da produção lá do irmão do seu Gil. Isso ali. Tamo junto. Hum. 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 Lanchinho feito. Bora pegar a estrada. Olha a pedrona bonita aqui, ó. Show, hein. Faltava 25 km. Hum. Hum. Olha, olha só. Aqui começou a plantação de arroz. É tudo terra de arroz aqui, né? Eu não sabia que tinha arroizeira pra cá. Bacana, né, gente? Então tem pupunha, tem banana, tem arrozera. Me falaram que tem granja de galinha aqui também. Claro que é granja de galinha. Essa é granja do quê, né? Hum. E pra cá é banana, olha. Não é? Tchau. 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 Passando pelo rio Cubatão, gente, vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui, ó, esse rio é bem grandão, tem serra lá ainda, tudinho, Serra Paranaense, aí, Torre da Prata, show, hein, bora, bora partir, ó, vamos continuar, e a plantação de banana continua, o que mais tem é plantação de banana, gente, Olha só, cara, quanta terra, quanta lavoura para plantação de arroz, hein, gente do céu, e aqui é bem propício, né, porque é bem baixo aqui, é bem úmido, Aqui tá o nível do mar, praticamente, né, tão bem baixo aqui Música 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 Bonito local aqui, né, gente, a fazendona bonita aqui, depois, aqui eu subi bastante agora, subi não tanto, né, mas eu vou descer agora pro rio que tá nas veias, eu tô chegando já no rio, É um rio bem bonito ali, cara, tem uma ponte de concreto e manilhada Música 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 show de bola vou entrar ali pra ver ele do outro lado, pera aí olha só, é bem bonito aqui, é tudo manilhado aqui, e quando dá muita chuva forte que vem da serra a água acaba passando por cima mas é bem bonito aqui tem bastante área aqui, dá pra entrar ali pra dentro, o problema é é areão não sei se chega até lá vou dar uma olhada ali vai que rola um acampamento aí pra ficar por aqui na beira do rio, gente imagina só e se chover de noite, imagina só acordar com a barraca embaixo d'água vai longe só que é muita pedregulha, muita pedra aqui é ruim vai longe só que é tudo pedra olha, é um poção fundo aqui, o pessoal vem pescar também aqui o lugar é lindo, bem bonito a minha intenção era ficar aqui mas não vai rolar não acho que eu vou seguir pra frente mais um pouquinho e achar um lugar pra acampar beleza vamos continuar vamos ver até onde você consegue ir hoje são 4 e meia já mas vamos indo daqui uns 20 quilômetros eu estou na rodovia já em Morretz oi, 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 oi oi, oi, tudo bem? Aqui é a comunidade da Limeira Aqui eu estou entrando na área de mata Mata para os dois lados Nossa, eu estou andando um monte aqui A vegetação agora é bem fechada aqui A vegetação de serra E eu não estou achando um lugarzinho Que possa, a possibilidade de acampar assim Que pudesse acampar Só mato fechado E bem fechado ainda Mas vai dar certo No final tudo isso resolve Pode ter certeza Ficar sem dormir eu não vou Ah, mas não vou mesmo Isso eu garanto Garanto Daqui a pouco aparece um lugarzinho aí massa Só ter paciência, gente Só ter paciência Eu estou meio em uma serra Vou começar, já estou subindo um pouco Agora vou descer e daqui a pouco vou subir mais Um monte Para depois descer lá para 277 Morretes Essa aqui é a rodovia governador Mário Covas Agora eu estou subindo a serra, gente Mas estou subindo aos poucos É bem legal, cara Essa serrinha aqui Tem um trecho mais íngreme ali na frente Mas é pouca coisa E eu achava que essa estrada ia estar mais ruim Está bem boa de andar, cara É, o trecho final eu sei que é bem ruim de andar ali Tem muita pedra Pedra de rio, sabe Essas pedras redondas Assim, sabe É, mas do resto aqui está bem tranquilo Show de bola fazer com a motinha Olha, estou vindo aqui para ver Mas não tem um espaço assim bom para acampar Se tivesse Nós acamparíamos Pode ficar aqui dentro do rio Olha, riozão massa Água bem cristalina Bem lindinha Essa aqui é água pura de serra Show, hein, gente Bom, vamos continuar para não perder tempo Já está tarde Não dá para perder muito tempo agora, não Bora lá Bora continuar 5h10 já, gente Já vai escurecer daqui a pouco Tem que achar um lugarzinho antes de escurecer Agora eu estou no trecho final aqui da serra Vai ser mais pesada Só na primeirinha agora aqui, ó É só um pedacinho ali, já está acabando Aqui eu já conheço bem Eu acho Vamos ver se aqui no topo da serra Eu consigo achar um lugarzinho para ficar Aqui no lado direito, ali na frente Eu sei que tem uma entrada Que dá acesso a uma mina Uma mina desativada Que existia antigamente, né E uma vez nós fomos explorar ela Vamos em três Entramos dentro da mina Tinha bastante parte desmoronada Foi uma aventura, então Faz anos, hein Entramos por baixo dela e saímos em cima do morro É uma mina de ouro, né Só que faz anos, lá na década de 80 já foi desativada Ela porque não tinha mais nada ali Mas a gente sempre quando vai para lá Vai na esperança Vai que acha alguma coisa, né Mas não tem nada não Olha só Olha só a serra ficando para trás aí, ó Estou bem no alto já aqui, ó Terminando de subir Essa é a parte mais difícil que eu falei para vocês Tem bastante pedra solta, cascadio E pedregulho, né Que derrapa muito a moto Mas vamos lá Vamos lá, Lambretinha Vamos embora Não me desaponte Eu confio em você Na verdade eu preciso dar um descanso para ela uns dias aí Bora, 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 gente Olha, tem uma curva bem fechada aqui, cara Ah, mas não é pesada não Aqui já está mais no alto agora Vai dar para dar um descanso para o motor aí Ufa Chegamos, gente Estamos na altitude de 400 quase Aqui é o final da serra Agora é só descida Aqui que ficava a mina Que eu falei para vocês A entrada Eu já vim por aqui Se passava aqui E ia embora Só que de motoca Não vai dar para passar Se der para passar Entrava para dentro E para acampar Vamos ver como é que está o portão Se ela entrasse aqui O problema do cajado aqui É muito grande E aqui ela não passa Esse era o último ponto que eu achava que podia acampar Mas Não vai dar não é muito fechado Se eu tivesse com o facão aqui ainda É uma das coisas que eu vou ter que pegar lá Voltando para Curitiba Pegar meu facão Bom, gente Vamos descer Se não achar nada no caminho A gente vai para Morretes Não sei o que fazer Já está tarde 5 e meia já Vai que eu acho uma pedrinha de ouro Vamos começar a descer a serra Mas estamos próximos Já da BR-277 Vamos até a BR Para a gente ver o que faz Não sei se dá para ver ali a rodovia No mapa aí Mas deve estar uns 5km daqui Uns 5, 7km daqui Essa parte da serra aqui para descer É bem forte No caso, se você vier de Morretes para cá Para subir Sentir o garuva Você vai ter uma dificuldade maior Por exemplo, de bicicleta De moto Porque aqui é bem mais íngreme O lado de lá É um pouquinho mais longa a subida Mas tem o... E sobe Dá uma planeada Sobe mais um pouco Desce um pouquinho Aqui é uma subidona só Você vai subir 400 metros Você vai sair do nível do mar Vai subir 400 metros direto aqui Ó, a serra Eu venho lá de cima Olha lá Eu venho descendo Fazendo as curvas aqui É bem íngreme aqui A dificuldade está de Morretes para garuva O pessoal que faz de bicicleta Eles sabem muito bem do que eu estou falando Porém de lá é mais longo Mais extenso A subida Se é que vocês estão me entendendo Deixa eu mostrar uma coisa para vocês Aquela montanha na frente Essa aqui Chamada Torre da Prata Ali embaixo Vamos passar na entrada Que faz a trilha para ela Eu fiz uma vez isso daí Falei que nunca mais ia fazer Peguei trauma É bonito É lindo lá em cima Só que eu saí com dois carrapatos De lá Tinha gente que pegou mais Os colegas que estavam junto lá Mas enfim Eu não sei o que aconteceu Que eu acabei ficando Uns três dias depois Eu acabei ficando mal Rui Muita febre Dor no corpo Parecia que estava arrancando A carne do osso E eu acabei não indo no hospital Eu deveria ter ido Todo mundo orientou eu aí Eu não fui Mas eu tremia Tremia Não tinha nada Não tinha remédio que ia ser feito Então aquela hora Essa situação me colocou em risco Por eu desconhecer O que eu um carrapato Um carrapato pode ocasionar na pessoa Que é a tal da febre maculada Febre maculosa Febre maculada é boa A febre maculosa Então eu tive muita sorte De não morrer Naquela época Por causa de um carrapato Então eu peguei O trauma dessa montanha Mas não é só ali na montanha Que tem carrapato lá em cima É em todo o território Aqui onde eu estou também Sabe Tem muito boi Tem sei lá Tem bichos selvagens Que são Que transportam os carrapatos São hospedeiros Então acabou que Aqui tem que ter muito cuidado Nessa região de Serra do Mar Aqui pessoalmente Não tem nada para combater Não tem veneno Não tem nada Tem bastante cuidado Para vir no carro de trás Deixar ele passar Porque Eu gosto de ser mais tranquilo Vai embora meu filho Vai embora que eu estou mais Tranquilo aqui Ah se eu achasse um lugar Para campar Eu acamparia É as duas possibilidades Que eu achei Que podia dar certo Aqui não deu Do rio Do rio Canasvieira E aqui na entrada Do portão Da mina Que é os únicos lugares Que eu sabia Que poderia acampar Que poderia dar certo Não deu Mas enfim Está valendo diversão Né gente Porque vale a brincadeira É o passeio Espero que vocês estejam Se divertindo Quase fui agora Bora vendo Que nós vamos ficar hoje Nossa gente Aqui está bem difícil De descer Até já está primeirinho Aqui Crescer de primeira É bem íngreme Muita pedra Areia Dá para ver Que os carros Para subir aqui Patinam bastante Então eu tenho que ir Com calma Gente Muita calma Nessa hora Muita calma Vamo a menina Vamo A parte mais íngreme Já disse Eu estou entrando Tipo em um túnel De floresta Aqui Que é uma parte Bem bonita E já está escuro Já quase seis horas O sol já está se pondo E Bom Eu decidi fazer um negócio Acampar em um lugar Então eu vou tocar Para lá Eu só vou parar Ali na frente Eu vou abastecer Minha moto Que eu tenho que estar Para acabar o combustível Eu vou dar uma abastecida Agora que já é dia Depois eu toco Para lá Só vou achar um lugarzinho Massa para parar aqui E daí Eu toco para esse lugar Que eu sei que vai ser Top para acampar E amanhã Segue a viagem Traz Continua Vamo lá então Vamo ver que lugarzinho Que é esse Eu já campei lá Tá Já campei duas vezes Na verdade Show de bola Gente Show de bola Olha o riozão Bem aqui no lado Aqui Aqui é rico em água Gente Tem muita água Aqui Olha aqui É um vizinho Parece que massa Para acampar também Na beira do rio Do riozão 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 Se inscreva no canal. Então pessoal, vou acampar aqui mesmo. Nesse lugarzinho aqui. Não precisei ir até morrer. Sabia que no final tudo se resolve. Só ter paciência. Acreditar. E vai dar tudo certo. Bom, fica bem nesse local aqui. Vou armar uma barraca. A moto vai ficar ali mesmo. E olha o riozão que eu tenho aqui. Eu já vou jogar uma água no rosto. No corpo. Uma vinha. Filé natural. Bora. Ficar nesse lugarzinho massa aqui, gente. Tamo junto. Ficar no rosto. Ficar no rosto. Olha, acampamento montado aí, ó. Show de bola, gente. Só gratidão. Tamo junto aí. Vou arrumar as coisas agora. Fazer um cafezinho. Comer bem. Já vou me alojar aí. Porque eu tô muito ruim na garganta. Começando gripe aí. Então bora se cuidar. Beleza? Isso aí, gente. Já volto aí. Fala, pessoal. Beleza? Roupinha trocada. Já tomei banho. Fui tomar banho no rio. Tentei gravar, mas já tava escuro, né? Cheguei tarde aqui, né? Mas enfim. Tá valendo, né? Tomei um banho assim. Me lavei no rio ali, né? Água corrente. Show de bola. Tá calor hoje, né? Vou fazer uma aguinha, esquentar. Fazer um chá pra mim. E depois eu vou fazer um chá de gengibre também. Me tomar. À noite, né? E vou nanar. Vou descansar. Só vou fazer um lanche. Comer aí uns negocinhos que eu tenho. Eu ganhei bastante coisa lá do Gilso, da Carmen lá, né? Do sítio Brema. Gratidão. Mais uma vez, obrigado. Vocês terem me recebido. Dado o maior apoio. Foi um prazer conhecer vocês. E se Deus quiser, ainda volto pra visitar vocês um dia, tá? Mas enfim, como eu tava falando, eu tenho umas coisas pra comer. Vou comer e dormir, descansar. Ver se eu acordo bem melhor amanhã, da garganta, tudo aí. E amanhã é um novo dia. Amanhã tem uma aventura legal também pra nós fazer. Show de bola. Bora lá, então. Valeu, gente. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito e ativar as notificações. Isso é muito importante. Deixa o comentário aqui abaixo e nos vemos no próximo vídeo. Tá certo, pessoal? Então, vou finalizando o vídeo aqui. Deus abençoe cada um de vocês, a família de vocês. Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo. Não esquece do like, do comentário, se inscrever no canal como de praxe, tá bom? Valeu, tem muita aventura pra frente. Gratidão. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto